Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Parecia até que eu sou no final, mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé E eles tão querendo me encolher, mas eu já falei que eu sou gigante